Eu fiz uma lista com todos os filmes que vão estrear na Netflix, que eu sei que as pessoas assinam Netflix, mas eu acho que é legal eu fazer também uma lista com os filmes que vão estrear nos cinemas, apesar de ninguém mais estar indo aos cinemas como iam antigamente, até porque não temos bons filmes para ir ao cinema assistir, bons filmes que falassem, não, esse vale muito a pena, vale muito você investir o seu tempo e dinheiro para assistir no cinema. Realmente não temos muitas opções interessantes. Olá, pessoas! Eu sou o Rodolfo Castrezano, também conhecido como Nerd Rabujanto, tipo Crítico Onés, sou do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Eu estou aqui para fazer a lista com todos os filmes interessantes que vão estrear nos cinemas em julho de 2024. Eu tirei os filmes que não são tão interessantes, assim fiz uma pequena seleção para ajudar vocês, um serviço de utilidade pública, para você saber os filmes que talvez valham a pena você investir o seu dinheirinho e ir ao cinema assistir. No dia 4 de julho, agora, vai estrear o Meu Malvado Favorito 4, que é, assim, o Meu Malvado Favorito é, na verdade, um filme dos Minions, né? Os Minions dominaram a porra toda. Nessa sequência, o vilão mais amado do planeta retorna. Gru, Lucy, Mario e Edith e Agnes dão boas-vindas a um novo membro da família, o Gru Jr. Ele casou e agora tem um filho. Ele pretende atormentar seu pai. Enquanto se adapta com o pequeno, o Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Lemal, forçando a sua namorada Valentina e a família a fugirem do perigo. O Meu Malvado Favorito costuma ser um filme que faz muito dinheiro, costuma ser um filme que as crianças vão assistir no cinema, e eu achei muito engraçado. Esse ano vai estrear em 4 de julho, o feriado nos Estados Unidos, uma data conhecida para as pessoas que estão em casa irem ao cinema. E o Divertidamente estreou três semanas antes, para não brigar diretamente com o Meu Malvado Favorito. Não sei o que esperar, não acho toda a trilogia do Malvado Favorito, mais os filmes do Minion, a melhor coisa do mundo, a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas eu estou curioso até para ver qual vai ser a bilheteria, a batalha entre o Divertidamente. E o meu Malvado Favorito, os Grus, os Minions, costumam fazer uma boa bilheteria. Estou mais interessado nas bilheterias do que realmente no filme. Esse talvez eu vá levar meus filhos para assistir. Provavelmente. No dia 4 também estreia Entrevista com o Demônio, que eu já assisti, que eu já fiz review aqui no canal, e que uma transmissão televisiva ao vivo em 77, dá terrivelmente errado, liberando o mal em todos os lares do país. Que mentira, que sinopse absurdamente falsa. Não é nada disso, não é nada disso. É um cara que está querendo aumentar a audiência do programa dele, e aí ele leva, teoricamente, uma pessoa com um demônio dentro para ser entrevistada. É um filme simpático. É um filme bem feitinho. É um filme com uma ambientação muito interessante, muito bem feita, muito boa de assistir. Mas os diretores não entendem nada de found footage. Aquela coisa dinâmica do found footage, que é encontrar filmagens, e que às vezes elas estão mal feitas, de outro lado, não tem isso. Parece que foi feito como um filme normal, e não como um found footage, como tenta vender. E eu também achei que ele promete, 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 entrega muito pouco. Perto da ideia por trás, que é muito boa, no final das contas, não entrega tanto quanto a gente esperava. Tem até um momento bem barriga lá, que eles ficam enrolando com umas coisas que não interessam para o espectador. Só que eu vi em casa, né? Eu vi em casa. Eu fico pensando se, de repente, no cinema, a experiência com entrevista com o demônio não pode ser melhor. Mas aí é com você, tá? Vá assistir no cinema, não vale ter assistido em casa, e depois você volta aqui para me contar o que você achou. No dia 11, temos Maxine. Maxine é um filme de cor, tênis verde. Saiu lá o Pearl, saiu lá o X, a Maca da Maldade, e aí criou-se todo um, sei lá, um ar de filmes clássicos, especiais, diferentes, em torno desses filmes do T-West. E agora a gente tem a terceira parte da trilogia Maxine. Na década de 80, em Hollywood, a estrela de cinema adulto e a esperante atriz Maxine Minx finalmente teve a sua grande chance. Mas enquanto o misterioso assassino persegue as estrelas de Hollywood, de um rastro de sangue ameaça revelar o seu passado sinistro. É a Mia Gott, o Tio S, juntos, uma trilogia em que cada uma das histórias... São três histórias, né? Pearl, X e agora Maxine. Cada uma, independente da outra. Sempre aquela coisa do cinema, em torno, terror. Eu acho que ela é superestimada, tá? Eu acho que as pessoas superestimam essa trilogia. É legal? É. Também não é tudo isso, meu Deus do céu. O primeiro é que a marca da maldade é bem um filme de terror. O segundo, Pearl, navega ali, mas não é exatamente terror ou terror. E agora esse Maxine, eu acho que ele vai ter muito cara dos filmes do Brian De Palma dos anos 80. Eu torço pra ser um bom filme. Estou curioso pra assistir. Talvez não. Quero assistir. Quero. Expectativa baixa. Mas eu quero assistir. No dia 11, a gente ainda tem esse Twister. Twister, 2024, eu já disse, né? É a lata de lixo do cinema. Então eles estão jogando os filmes tosqueiros pra gente assistir. E Twister é uma continuação de Twister de 1997, que fez algum sucesso. Era uma produção do Spielberg sobre caçadores e furacões. E aqui, aparentemente, é um remake com cara de continuação de um grupo de caçadores de tempestades que vão atrás da tempestade perfeita, aquela coisa toda que a gente já sabe. Kate Cooper é uma ex-caçadora de tempestades assombrada por um encontro devastador com o Tornado durante seus anos de faculdade. Agora estuda padrões de tempestades nas telas e na segurança na cidade de New York. Ela atraída de volta às planícias o seu amigo Javi pra testar um novo sistema revolucionário de rastreamento. Já era o tema do primeiro. Isso aqui é um remake mesmo que eles resolveram dar uma conexão, né? Lacrosse, o Caminho, o Talio, o Enscarismático e o Imprudente das redes sociais. E é o Glenn Powell. Isso aqui tem cara de ser filme que o Glenn Powell fez faz uns três anos e que, graças à pandemia, como eu disse, eles estão desenvolvendo esse filme, que colocarem agora, tem todo esse marketing em torno dele. Eu não tô com a menor vontade. Menor, menor. Não tô esperando. Porque o primeiro filme, ele tinha muito aquela coisa dos efeitos especiais. Era uma experiência nova de efeitos especiais. Eles iam fazer coisas diferentes. O Spielberg estava experimentando coisas diferentes. Aqui não. Parece que é mais do mesmo. E eu, sinceramente, não tô esperando nada nem dos efeitos especiais. No dia 18, a gente tem esse Como Vender a Lua. No dia 18, estreia no cinema Como Vender a Lua, uma comédia romântica com a Scarlett Johansson e o Shannon Tatum, Wood Harrelson, Rei Romano. E eu não vi nada. Eu acho que o marketing tá minúsculo. Ninguém tá vendendo esse filme. Eu acho que talvez não fosse pra ir pro cinema. Ia de alguma maneira direto pros streamings, nenhum streaming quis. E acabou indo pro cinema. Como Vender a Lua. Nível de curiosidade? Zero. Nível de atração? Zero. Vontade de ver? Não sabia nem que esse filme existia. Contratada pra trabalhar a imagem da NASA com o público, a marqueteira Kelly Jones precisa chegar a um acordo de trabalhar com o diretor de lançamento, o Carl Davis, que já tem muito em jogo com a missão. Quando a Casa Branca considera que a missão é importante demais, falhar Jones precisa encenar um falso pouso na Lua como backup. Vocês vão ficar fazendo a tal do pouso falso na Lua, talvez com um ar de... Esse é esse pouso. Tem comédia romântica. Bem que não tem, não. Tem a arte e comédia romântica. Sei lá. Sei lá. Não sei mesmo. Não sei. Atico para sempre. Tem aquele filme do cachorro. Tem uma versão japonesa, né? Do cachorro esperando o dono. Depois tem uma versão americana. E agora eles fazem novamente aqui. A produção traz uma adaptação do roteiro original de Hachiko Monagatari, que apresenta a história de um cachorro da raça que mesmo depois da morte do seu dono continuou a esperá-lo por 10 anos nessa estreia de Shibuya em Tóquio. No longa, um professor encontra um filhote abandonado. Aí você vai contar a história dele, das coisas que vão acontecer. É chuang, é chinês esse filme. A Chico para sempre é uma versão chinesa de um filme que a gente já viu japonês e que a gente já viu americano. Dia 22, estreia. É a única estreia do dia 22, eu acho. No dia 25, temos Deadpool e Wolverine. Não tem ninguém concorrendo com Deadpool e Wolverine. O irresponsável anti-herói Deadpool mudará a história do universo cinematográfico da Marvel junto com Wolverine. sinopse que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. O filme de super-herói mais esperado dos últimos anos. É um filme de super-herói muito importante. Ele vai ter realmente que mudar a hierarquia da Marvel, coisa que o Dwayne Johnson tentou fazer na DC, falhou miseravelmente. E é um filme, eu gosto muito dos dois primeiros, Deadpool. E eu sou, obviamente, fã do Wolverine e do Hugh Jackman. E é um filme que eu acho que tem tudo para fazer uma bilheteria muito grande, que as pessoas estão muito curiosas para assistir. Eu vou assistir, eu vou fazer um monte de vídeos sobre, eu vou comentar muito sobre esse filme, e eu só não sei se ele vai realmente salvar a Marvel. Vamos ver, porque tem muita surpresa em torno do Deadpool e Wolverine que vai ser revelada só depois que o filme estrear. E a gente vai ver se realmente o Deadpool é o Jesus da Marvel e ele vai conseguir salvar tudo. Ou se vai ser só uma história divertida, cheia de palavrões, de coisas acontecendo, de cabeças rolando, e personagens que todo mundo gosta, aparecendo referências antigos da Marvel. Vamos ver, vamos ver. Eu estou com um certo pé atrás, mas o que é bom, né? Quanto menos expectativa você for ao cinema para assistir a um filme, melhor. Menos você só. E essas são as estreias do cinema em julho de 2024. Última pergunta. Diz aí, tirando Deadpool e Wolverine, qual é o filme que você está mais esperando para ver no cinema nesse mês? Deixe a sua resposta nos comentários, se inscreve no canal, deixe o seu like, manda um super valeu, se torna membro do Clube dos Rabugentos. É muito importante que você torne membro do Clube dos Rabugentos. Apoie o canal, manda um cafezinho para o Nélio Rabugentos, porque a gente trabalha por você, e eu faço esses filtros para ajudar bastante a sua escolha antes de assistir aos filmes. Até porque eu sei que eu assisto a muito mais filmes. Então, confia em mim, confia no gosto do Vétero, vem aí, vamos juntos fazer as melhores escolhas. Porque o que tem de filme porcaria nos cinemas, nos streamings, meu...